Agora já é possível emitir de forma automática pelo site do Superior Tribunal de Justiça a Certidão Judicial de Distribuição, documento que atesta a existência ou não de processos em nome de determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, aqui no STJ. Para isso, basta preencher o formulário eletrônico e indicar o CPF ou CNPJ da pessoa que se quer informações. São listados os dados básicos do processo, classe, número e data de autuação. A certidão mostra apenas processos em trâmite. Para processos com publicidade restrita ou baixados e arquivados, é preciso fazer a solicitação pelo e-mail informa.processual.stj.jus.br Mais informações você encontra no site do Tribunal.